Música Vou te dar até o águas agora que eu quero ver se é mais melhor Dá o seguinte Basicamente três meses para o final do ano E eu preciso saber de cada um de vocês Mas só pela audiência do rito, sim Quem vai alcançar os seus objetivos aí mexendo, bota a mão pra cima Em nome de Jesus, bota a mão pra cima Se você é daqueles que ainda vai conseguir realizar muito aquilo que deseja Bota a mão pra cima Agora é o seguinte, com mais força Se você acredita, abençoado e abençoada Que você vai ficar rico ainda este ano com as duas mãos E balançar do lado e pro outro Só quem vai ficar rico este ano Um, dois Um, dois, três A Santinha é perda de juízo Quando o bebê é que é perigo Agora o mais importante Quem tá rico nisso da unicula Quem tá rico nisso da unicula Ponto Quando o bebê é quezer Vai ficar rico nisso da unicula Que você vai ficar rico nisso da unicula Vamos! Agora o bebê é quezer Quando o bebê é quezer Pra therapy é de nem ser A Phill have been a baixar Essa punta Que você vai ficar rico nisso da unicula Ou se vai ficar rico nisso da unicula O que é isso? O que é isso? O que é isso?